A Fundação Cultural de Campo Mourão promoveu a 21ª edição do Concurso Pinóquio. O evento foi realizado no Teatro Municipal com a participação da comunidade e 11 apresentações com boa dose de humor. Uma das novidades desta edição foi a presença do violeiro Paulo Freire. E eu pesquei uma traída. Não foi a maior que eu pesquei. Mas é tão bonita que tem a música dela. Divididos por modalidades, crianças, adultos e até o pessoal da terceira idade dividiram o palco, arrancando gargalhadas e aplausos do público. Você sabe que nós somos homens, homens, mas nós também temos medo, né? Temos medo. Estava lá, estava dormindo, e os barros não é nada. O senhor mentiu, não me entende. No palco, velhos conhecidos do concurso, como Cleonice dos Santos, a Creusentina, que garantiu a segunda colocação ao contar a mentira, o checão. Mas vim aqui, quando peguei o checão, fui para casa, não conseguia nem dormir. E a minha comadre DR, que é sabida, falou para mim assim, você toma cuidado com os cavalos loucos. Eu lá vou temer o cavalo louco, porque embora não tenha que ir, você tem porro feio, os barros pegavam até a onça na unha, eu vou temer o cavalo louco, tudo certo? Brincando com a história da Estrada Boiadeira, com muito humor e criatividade, Giovanni Rodrigues da Silva foi o vencedor na categoria mentira adulto. Disco voador e abituzinho, os pobrezinhos, foi. Mas que depressa, o meu avô foi correndo contato de lá. Foi um desespero só, até que mandaram chamar a equipe de investigação espacial que estava lá na capital. Ter trazido uma questão da nossa região, a Estrada Boiadeira, o próprio Carneiro no Buraco também, eu acho que foi uma coisa bem legal de ter colocado na história, eu acho que o júri também deve ter gostado bastante e o público também. Logo que eles chegaram, montaram uma armadinha com certeza. Pois é, gente, eles trouxeram um ímã gigante, o maior ímã do planeta. Devia ter uns 70 metros de largura para uns 80 de comprimento. Aí puseram no chão, colocaram terra por cima e toda a boiada deixaram ali. E ficaram ali. Aí estive, esperando, 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 esperando. Até que na noite do dia 31 de março, apareceu uma luzinha lá no domingo do céu. E foi se aproximando, se aproximando, se aproximando. E de repente era um disco voador e começou a pairar sobre a boiada. Quando o disco voador decidiu acionar a luzinha para abduzir os bois, catapumba! Ruim, maigante, puxou o disco com tudo. Havia participado em 2011 do concurso, e quando eu fiquei em segundo lugar na categoria Melhor Causo. E essa foi a primeira vez concorrendo na categoria Mentira. E, nossa, muito feliz de ter conseguido já, de primeira, ter conseguido a primeira colocação na Melhor Mentira. Muito feliz mesmo. E pretendo sempre que puder estar participando, concorrendo e disputando aí. E o principal, na verdade, contando boas histórias para o público, trazendo a alegria, a risada, numa noite tão especial. Na categoria Infantil, Mariana Del Esporte Nascimento foi a vencedora com a história Chinóquio. Já na categoria Causo, Arlete Del Esporte Nascimento, a Nanete, garantiu o primeiro lugar ao contar histórias do sudoeste do Paraná. Como sabe, a Nanete gostava, assim, do sistema meio bruto, sabe? As pessoas se apaixonaram daí. Foi mais coisa. Então os dois se casaram. E num dia de casar, de casamento, de sabedoria, com o Zeno Valente, as mulheres mancavam, mancavam, mancavam. E os homens abandiram para o alto. O Elito Gabriel Oliveira ficou em segundo lugar, contando, se for quaresma, não dance. E Saulo Aparecido da Silva em terceiro lugar, com o caos, as peripécias do primo Tonho. Foi muito emocionante. Muito bom estar aqui. Aqui eu aprendi muita coisa, que eu sei que saindo daqui eu não vou ser mais a mesma pessoa. O violeiro Paulo Freire gostou do evento. Eu gosto muito de contar a história de tocar viola, né? E a viola, ela ajuda a gente a chegar bem no coração das pessoas. Qualquer lugar do Brasil que você vai tocar viola, todo mundo recebe muito bem, porque é um som que é a música do campo mesmo. Ela traz aquele sentimento da roça mesmo. E um festival, um concurso como esse é maravilhoso, porque eu nunca vi em lugar nenhum tanto tempo, né? Tantos anos, sempre mantendo essa tradição de contação de história, né? De contar mentira no primeiro de abril. Ah, eu estou muito feliz em estar aqui. A secretária de cultura comemorou com a equipe o sucesso de mais uma edição do concurso Pinóquio. Nós tivemos aí 22 inscritos, desses 22 nós tivemos aí 9 que ficaram para a final e mais os dois prêmios, o da terceira idade e revelação. Bastante gente nova, na verdade nós temos mais revelações esse ano, né? Gente que veio pela primeira vez e até já saiu vitorioso. Então, e a comunidade que veio assistir, que foi presenteada com essas histórias todas, as mentiras todas e também o show do Paulo Freire, que agradou. Legenda Adriana Zanotto